Sejam bem-vindos galera para mais um vídeo no canal Aqui é Paulo Cardoso falando Galera, hoje nós estamos com esse caminhão Estamos carregados de cerveja Olha só, e vamos lá para Curitiba Essa aqui é a introdução inicial Galera, olha o caminhão, que caminhão top demais Nós estamos aqui na cidade de Araguaína Estamos aqui na empresa E vamos lá galera Top demais hein Lindo, lindo, lindo esse caminhão Meu Deus Top demais da conta Olha só Olha aqui por dentro Muito lindo Vamos lá Aqui tem tudo galera, olha lá Tem areia, cerveja, até mil e uma utilidade Madeira Galera, bem-vindo ao canal galera Se você for novo por aqui, se inscreva no canal E deixa o joinha E se inscreva no canal Que linda hein Linda demais essa carreta Linda demais essa carreta Galera Galera, lembrando que é uma atualização Essa carreta agora Olha lá As pistas, está tudo nova Carros, está novo Tudo novo Lembrando que eu não sei o que pode acontecer nessa estrada Tudo novo Tudo novo Tudo novo Tudo novo Tudo novo Olha o painel desse caminhão Olha o painel desse caminhão Que lindo Galera Galera, tudo novo Galera, tudo novo Viagem pesada Mas Vamos nessa Esse caminhão Esse caminhão Galera, ele é americano Entendeu Entendeu Olha o escapamentão Aí Carrinho novo Carrinho novo Galera, tudo novo Aqui É Atualizou E agora Tamo junto Bem legal Top demais Galera A balança A balança Para pesar Galera Para você Para você Que está chegando Novo Aqui Agora Hoje Nós estamos Com esse Caminhão É um Americano Galera Olha só Olha a textura Dele Olha É muito Lindo É muito Top demais Vamos lá Vamos lá Então Vamos Continuar Olha Essa pista Agora Galera Qualidade Da pista Ficou Bem real Que carreta Arrumada Meu Deus Galera Às vezes Às vezes Estão Os carrinhos Aqui Eles Estão Meio Travado Ainda Mas Eu Imagino Que Eles Já vão Fazer Alguma Coisa Para Isso Aí Barra Novo Chamac Contigo Coisa Limorada Um etti Roay For wieder Um Estão Que Verso Olha essa câmera agora Top demais Que lindo esse caminhão Olha o farolzinho Acende tudo Bem legal galera Não jogue lixo no lago Olha o avião lá Tá bem legal Galera galera Estamos passando por Palmas Olha lá a rodoviária de Palmas Lá Às esquerdas Que pista linda hein galera Topzera Pedágio Pedajão galera